Ah, eu sou Tadeu Terra, apresentador do Covil de Monstros. No nosso programa nós falamos sobre escultura e tudo onde ela está inserida. Toda semana recebe um convidado aqui falando um pouco da sua história, sobre sua carreira. Molhavagem, prototipagem e tudo onde a escultura está inserida. E o mercado olha. Toda quarta-feira às três e meia da tarde. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem? Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br A edição de setembro da revista Mundo dos Super-Heróis traz na reportagem de capas A Super-Poderosa Mulher Maravilha. Tem tudo sobre a heroína que volta aos cinemas com o melhor dos anos 80, os bastidores do filme Diana vs Mulher Leopardo, a aposta da volta das Amazonas nas HQs e muito mais. Essa edição vem ainda com 27 cards colecionáveis com a evolução do visual da heroína desde 1941 até hoje. E mais, Marvel Fase 4, o Imortal Hulk, Batman do Futuro, easter eggs do Homem-Aranha. Encontre a sua na banca ou livraria mais próxima ou ligue 0800-888-8508 ou acesse europanet.com.br Olá, eu sou o André Fauris. Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber pra fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em quatro módulos. Introdução, jogos premium, jogos premium e jogos free to play. Acesse agora www.lucrecomgames.com.br para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucrecomgames.com.br Vim conhecer o império do ar-condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa pra sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoar-condicionado arroba e arroba ponto com ponto br ou pelo WhatsApp 11 94036-6603 Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica Império do ar-condicionado 11 94036-6603 É isso aí, rapaziada! De volta na programação Vocês estão ouvindo o tema do Wesker de Resident Evil A Monique tá pronta pra entrar, tá? A produção Começando mais um News Game Seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek Meu nome é Pedro Zambarda Sou jornalista e editor desse programa Monique tá entrando, né? A gente vai fazer mais um especial BGS E a Monique Alves, diretamente de Curitiba está conosco Tudo bem, Monique? Tudo bem, e você, Pedro? Tudo bem Ela sai de uma live e já entra em outra live Coitada da Monique Alves É a vida, né? É a correria, né? É a correria Pulando de um ao vivo para outro Pobre criador de conteúdo, não é verdade? Pois é Vamos falar dessa entrevista bacana Que você fez E também vamos falar De duas notícias rapidinhas Depois que o pazotão Levantar o somzão Monique, só pra gente não entrar Na cereja do bolo de uma vez Fala um pouquinho Dessa notícia Sobre o Fortnite ganhar capítulo 2 Explica esse embrólio Que foi muito grande durante a semana Cara, isso foi, na verdade Teve uma repercussão Foi bem na semana da BGS, na real Que a gente teve toda essa confusão Do Fortnite Por quê? Eles fizeram uma transmissão, né? O pessoal do Fortnite Fez uma transmissão no capítulo No... do capítulo... Na verdade, era o capítulo 2 Que eles queriam anunciar Mas o que que eles fizeram? Eles fizeram uma transmissão E ficava tipo um buraco negro Cara, ficou tipo 24 horas Essa transmissão no ar E quando você tentava acessar o jogo Dizia que o jogo tinha acabado E falando que você queria desinstalar Olha a ousadia dos meninos, né? E aí depois... Pra fazer rebu Pra fazer pânico Não, total Até na BGS Eles desligaram Todas as centrais que estavam lá, né? Todos os servidores Estavam todos desligados Tipo, não dava pra você jogar Foi uma loucura, assim O pessoal tava empolvorosa E aí Eles fizeram tudo isso Na verdade, uma baita Uma campanha de marketing Pra anunciar O Pazotão tá botando imagens de Fortnite Pra gente acompanhar Quando a gente fala dessa notícia Vamos lá Foi pra anunciar, na verdade O capítulo 2, né? E aí o capítulo 2 Ele vai ter um mapa novo Vai ter 13 novas localizações E tudo mais Vai poder Você vai poder nadar Pescar Usar barco E assim O Fortnite Ele acabou Batendo, né? O PUBG, né? Acho que ninguém mais joga PUBG Hoje em dia, né? O Battleground, né? Acho que a galera nem joga mais Porque o Fortnite Virou uma verdadeira febre Ele e o Free Fire, né? Os dois são as febres do multiplayer Ultimamente O Free Fire Em plena ascensão Diga-se de passagem Nossa Tá muito absurdo, né? O Free Fire Tá Tá empolvorosa E sabe quem tá empolvorosa Também, Pedro? A Riot Também Eles andaram fazendo aí Uns anúncios Cabulosos Anunciaram Que League of Legends Vai chegar pra console E pra mobile Não vai mais ficar Não, a Love teve Se eu não me engano Foram cinco anúncios Sim Foi tipo jogos diferentes Eles querem competir com Overwatch Querem competir com Trading Card Games Tipo Gwent E foi bem pesado Até jogo de luta Eles anunciaram Jogo de luta também Sim É tudo com assim Project alguma coisa Tipo Project R Project L Tipo os jogos Não tem nome ainda Mas, cara Eles estão Eu vi, né? O gameplay Eles fizeram como se fosse Um documentáriozinho Mostrando o jogo Que vai competir com Overwatch Assim E dá pra ver Que eles estão Se dedicando bastante Né? Então Deu Deu recado ali, né? Com certeza Então Vamos se mexer aí Indústria Porque olha Senão a Riot Vai dominar o mercado Pois é A Riot tá de olho O pessoal tá Todo mundo de olho Mas vamos então Pro assunto principal Vou pedir pra produção Fazer aquela Vírgula Sonora Vamos lá Hoje a gente vai esgotar Um assunto Que a gente começou Na semana passada Que a Monique Traz com exclusividade Aqui pro pessoal Da Rádio Geek Que é a entrevista Com o DC Douglas Que é o Wesker Do Resident Evil 5 E do Chronicles, né? É, ele fez Ele começou Do Umbrella Chronicles Do DC Douglas Como o Wesker Antes dele era Richard Wong Que era um Um ator canadense E aí o DC Douglas Assumiu o lugar dele No Umbrella Chronicles Repetiu a dose No Resident Evil 5 E depois ele fez Participações Porque o Wesker Na verdade morreu E agora, né? Ele aparece Apareceu ali No Dark Side Chronicles Em histórias retroativas Ele apareceu No Tem um Wesker Mode No Resident Evil 0 Que também é Com a voz dele E tudo mais Muito bacana Aí você entrevistou O DC Douglas A gente não tem As legendas Dessa conversa Mas é legal Porque o Pazoto Aqui tá A nossa produção Tá com o vídeo Engatilhado E no começo Vocês falam do Ele te trola Até o comecinho Aqui do vídeo Você pode mostrar Pra gente Pazoto Um minutinho? Monique Enquanto tá exibindo O vídeo Vai ficar o áudio Do vídeo Aí você fala Depois, tá? Tá bom Gente, olha com quem eu tô Eu tô conhecido Eu tô tomando No West Mais uma vez Eu tô aqui com ele Nós somos os brothers Aqui Nós somos os grandes amigos We're good friends, right? Oh, is that what you're saying? No, she's lying No, yes, of course we are I've known you I don't know I think I've known you for a decade I'm not sure But I haven't known you A long time With this But I just met her So Yeah It's great Gente, a gente tá se vendo Tô a primeira vez A gente já é parceiro Só há muito tempo Vou deixar os links De todos os vídeos Que a gente já tem juntos Explica pra gente Esse momento TV fama Seu Alô? Monique? Voz da Monique sumiu Produção Voltei, voltei Desculpa Desculpa, gente É que eu tava Eu tava abrindo aqui A transmissão da rádio Ah, tá Pra eu poder acompanhar Onde a gente tava também Explica esse momento TV fama Cara, eu me senti Tão importante, né Eu me senti tipo Você trouxe o cara É, não Melhor amiga, né Imagina o cara me trolando Achando que jogou Bolinha de gude comigo, né Mas Não, mas assim Eu e o XC Douglas A gente já é Amigos há muito tempo Ele até falou, né Ah, eu acho que Eu já te conheço Tipo uma década, assim Na verdade Você conheceu ele Na época do Resident 5? Eu conheci ele Um pouquinho depois Eu conheci ele Em 2010 Eu acho E o 5 saiu em 2009, né Então faz quase Uma década Que a gente se conhece De fato Que legal Sim, ele é muito bacana E aí você Você tava sondando A BGS Há um tempo Atrás Pra trazer ele Como é que a coisa Funcionou um pouco Pra colar as agendas Porque a gente sabe Que dublador também tem Dublador e ator Tem uma agenda Às vezes corrida, né Especialmente se ele Atua nos Estados Unidos, né Sim, sim Eu já tava enchendo O saco da BGS Há muito tempo Antes mesmo De ter Capcom Aqui no Brasil Eu já tava Meio que perturbando Assim, né Pra eles Pra eles trazerem Você vê como é a Monique, né Terrível Eu tô enchendo o saco, Monique Que nem o DC Douglas Mas legal, pô Você conseguiu Não, eu sou chata Eu sou chata E sabe que o DC Douglas Ele veio por conta, né Ele veio porque Ele queria conhecer o Brasil E aí ele pediu Pra BGS Pra trazer Pra trazer ele Pra BGS Pra dar um espaço Pra ele na BGS E aí ele Ele bancou A vinda dele E agora a gente espera Que a BGS traga ele Ano que vem também, né Poxa Pra dar uma força Pra ele, né Mas, pô BGS paga a viagem do cara O cara é bom, meu Você interagiu Com todo mundo, né Não, ele é um amor, cara Ele é, meu Melhor pessoa O mundo O mundo não está preparado Pra uma pessoa Como o DC Douglas Ele é muito legal O mundo não está preparado Para o DC Douglas E aí Ele conversou um pouco Com você Ele falou um pouquinho Sobre o Brasil em si O que ele tava achando Ele falou do negócio Do furto do celular? Não Porque, na verdade O celular dele foi furtado Depois dessa entrevista Eu fiz a entrevista na sexta É Tá bom, então Aí ele fala um pouquinho Sobre o Brasil Vamos exibir esse trecho, produção Agora, o DC está no Brasil Como é que ele tá curtindo Aqui o Brasil Se ele tá gostando da comida Esse tipo de coisa No No That's all lying Whatever she said They're lying No Do you like Brazil? I love Brazil First off, I've only seen São Paulo and the view out of my hotel room is amazing and it looks like a version of Blade Runner because the buildings go on forever and up to the horizon. So I think even just this one city would take several visits just to explore. But the people are lovely. They're fun. I'm in the naughty area of town, Augustina. Faustina, whatever. And it's amazing little bars, clubs, and little restaurants. And people don't go out until midnight. On a Wednesday and Thursday night, you're out at midnight, 2am, 3am, you're walking the streets and it's safe, by the way. Well, I mean, it's like any city. It's safe like a city. So I'm loving it. I like it better than L.A., so that's for sure. Do you already have a favorite place in São Paulo? Well, I have only been here two days. My favorite place right now, I can't even remember the name of the place. Somebody told me it's a translation of Venezuela. but it's very naughty. Oh, yeah. I can imagine. It's like, I think apparently it means like a male's private part, a female's private part, and a faustina, whatever that is. So, but it's this bar that makes these amazing apple martinis, like not, I've never had an apple martini like this before. They make it with real apple juice, and there's some other stuff, and it's just, I think what they give is, it's got a kick to it. So that's my favorite place in São Paulo. So that's my favorite place in São Paulo. I was scared, it was that bad, but once it was over, it was over, thank goodness, so, yeah, but then last night I went to another steak place, and it was delicious, very spicy, but really good. Yeah, do you have already, you already cooked something like punchy with cheese bread, or do you got the new it's candy from Brazil? Yeah, no, you see, in other words, am I trying to get fat while I'm here? Well, you don't have to do it. I will make you do it. Okay, we'll find out. Thank you. Muito bom, o, engraçado como o americano geralmente acha a comida dos latinos, da América Latina, é, é, apimentada, né? Sim, é verdade, e é engraçado porque, assim, é, eles estão acostumados com comida bem gordurosa, né? E pra eles, na verdade, a nossa comida é alimentada. Sim, nossa, nem fale. Mas ele ficou hospedado na Rua Augusta, tanto que ele fala, né, na entrevista, ah, eu tô ali na Augustina, né? Na verdade, ele se confunde com o nome, e ele, infelizmente, né, teve o celular furtado na região da Avenida Paulista por um rapaz que passou de bicicleta e tirou o celular dele, mas ele falou que é mais seguro aqui do que em Los Angeles porque dá um certo horário em Los Angeles, você não pode mais sair na rua, assim, só tem gente esquisita. E aqui, não, ele falou, pô, você sai três horas da manhã, tem gente na rua, é seguro, não é tanto, né? Depois ele viu que não é tanto, mas, enfim. Uma coisa que é interessante é que ele, talvez ele tenha sentido um pouco essa coisa, porque, pelo menos, eu senti isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá cada um interessado na sua vida, acho que ele ficou empolgado com o Brasil, porque a galera é unida, né? Foi lá pro bar com vocês, trocou ideia, tirou várias fotos, né? Sim, é porque, assim, na verdade, em Los Angeles, as pessoas, elas são bem calorosas também. Eu fui também pra Las Vegas uma vez. Vegas também, as pessoas andam na rua, comentam sua roupa, nossa, eu adorei sua roupa, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Na parte da Califórnia também, as pessoas são bem calorosas. E ele mora em Los Angeles, né? Mas, toda vez que um gringo vem pro Brasil, e a gente fala gringo, mas não é pejorativo como é lá. Lá nos Estados Unidos, a palavra gringo é muito pejorativa. Mas a gente explicou pra ele que gringo aqui não é pejorativo. Mas eles gostam do calor do Brasil, eles gostam do quanto a gente é empolgado, do quanto a gente é zoeiro, sabe? A Laura Almeida, acho que ela é sua leitora lá no Resident Evil Database. Se o Brasil não matou o Escre, ninguém mais consegue. Verdade. O Wellington Franklin Marquesan mandou aqui, Boa noite, gente. Vim dar uma passada pra deixar um abraço a todos. Obrigado, Wellington. Também acho que é um leitor do Database, né? Sim, é o nosso Socket. Você acredita que ele tirou foto com o Miyazaki no banheiro? Ah, ele. Ele é o grande Socket. Ele é o grande Socket. E também tem uma parte da entrevista, que é mais um minutinho aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo musical, e depois a gente vai falar mais um pouco sobre a própria BGS. Mas ele fala um pouco em português, né, Monique? Sim, eu botei ele pra falar umas frases, né, em português da fanbase de Resident Evil. E assim, quero deixar bem claro, essa entrevista nem foi ao ar ainda lá no Resident Evil Database. Então vocês estão vendo pela primeira vez aqui no News Games, tá? Bigger Uppercut Exclusivo. Isso aí. A gente aumenta, mas não inventa. Vamos lá. Boa. Let's test your português. No, let's not lie. Yeah, we will. Let's not test. Okay. This is the first sentence. Aida defines Leon de Drosita. That means Aida makes Leon act as a fool. Oh, okay, all right. Leon, you gotta eat a man. Well, we have an expression here in Brazil that we say, like, a man is like a flip to a woman. Yeah. We say he's gotta eat a man. Like a... Like a... Yeah, it's cattle. Oh, okay. Why don't you do that? Because you guys are all about eating a cow here, so... Respect the cow. Puck some. Puck some Indians. All right. Cool. Chris. Jim Ben. He's a punch boy. Oh, yes. Oh, wait, 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 wait. Chris, I don't want to do it again. Jim Ben. A Resident Evil. I got that one. Good day, Jim. Look at it. Good day, Jim. Thank you so much. You're welcome. Is that it? Is that what we're doing? Yeah. I hope we can do more things together. Yes. Like more Western reports. Yeah, yeah, yeah. And stuff like that. Fingers crossed that maybe PGS will have me back next year, so... Yeah, I hope so. Fingers crossed. Valeu. O pessoal já tá comentando aqui. Felipe Oliveira. Monique, a melhor jogadora de Resident Evil do Brasil. Acompanha o canal direto. Obrigada. O Anderson da Rosa. Disse Douglas, melhor pessoa. Ele foi incrível. E a Laura Almeida tá morrendo de rir aqui. Eu achei sensacional o momento que você tá tentando explicar pra ele em inglês o que significa gado, que é uma expressão... Na verdade, a gente ensinou várias frases pra ele, tipo, chutar o pau da barraca, tirar o cavalinho da chuva, chutar o balde, meter o louco. A gente tava ensinando essas expressões pra ele. Cara, foi muito engraçado, assim. Monique, eu achei muito legal esse esquema que a gente fez hoje. É um material precioso que você tem, mas, assim, se você tiver coisas legais do canal pra mostrar, vamos colocar mais você pra você aparecer no programa também, não ficar só na questão de leitura de notícias e tal. A Laura Almeida, além das risadinhas, mandou aqui a Jill, ficou presa no sanduíche. É verdade. Podia ter falado pra ele fazer essa frase. Quem sabe, numa próxima vez, eu tenho muito contato, de repente, pra uma Wesker Week, que eu sempre fazia, com o DC Douglas, a gente não peça pra ele falar mais frases aí. Opa, isso ia ser sensacional. O Ellington Franklin Marquezã mandou aqui, a vaca foi pro brejo. Gente, eu vou postar numa threadzinha que eu montei no Twitter, a gente vai entrar agora num intervalo musical rapidamente. A Monique escolheu aqui, a gente vai ter o Wesker Team de Resident 4, né, Monique? Sim, a música dele nos Mercenários, a gente também vai ter duas músicas do Resident Evil 5, que eu gosto muito da trilha. A 2 on 2 e a Deep Ambition, a gente vai passar essas músicas rapidinho, e aí depois eu quero falar mais alguns detalhes sobre a BGS, a gente esgota esse tema do DC Douglas, mas foi muito legal, eu acho que se você tiver mais coisa dele, vamos trazer pra cá, pra rádio, Monique. Você tem fontes incríveis aí, que lidam com o Resident. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Aí, meu, fica aí. E 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 aí, meu, fica aí. Estamos de volta na programação aí, meu. Voltando aqui, voltei meio atrapalhado trocando os lados do fone. E aí, eu tava aqui numa conversa com a produção. Monique, você tá com a gente? Tô aqui, tô aqui. Então, Monique, tamo aqui. Mostramos com exclusividade esse material super bacana que você coletou. Essa conversa bacana com o DC Douglas. E aí, qual é o teu saldo da BGS? Agora que você tá editando os vídeos finais, tá subindo. O que você achou da feira? Foi a melhor BGS pra você? Cara, foi uma das melhores, viu? Nossa, eu amei. Eu amei a BGS. Foi tudo bom, assim. Eu não tenho o que reclamar, sabe? Foi tudo muito divertido. Foi um baita de um evento legal. Tem algumas perguntas aqui, inclusive, né? O Anderson da Rosa podia falar da sua impressão deste ano em comparação com outros no quesito organização, espaço, atrações? E a Little pergunta aqui do Alicá Almeida. Como estava o stand da Nintendo? Teve alguma coisa útil pro público Brasil? Ou era só demonstração de joguinho mesmo? Eu achei que tava legal. Eu achei que eles vieram... É, claro, não faltou... Não tinha tantas novidades, mas o Luigi's Mansion tava lá, bem representado, né, Monique? Eu acho também. Eu acho que o jogo... Que a série... A BGS em si tava... Tava muito boa, né? Sobre a organização dos espaços. Eu acho que os stands estavam bem grandes. E eles estavam bem espaçosos. Não é aqueles stands apertados. O próprio stand da Nintendo, né? Já juntando a pergunta aí do Anderson com a do Alicá. Tava muito espaçoso, né? Tava muito espaçoso. Eu acho que tava um pouco mais organizado. Eu entendo que a crise afetou algumas pessoas. Não puderam estar na feira. Mas eu vi muita coisa bacana na BGS. A única desvantagem realmente... Vai aí o troféu de problemas do evento. Foi a organização da Sony com a imprensa, né? Sim, uma tristeza. Mas assim, eu acho que... Eu acho que não é necessariamente culpa da Sony. Eu acho que é um pouco de culpa dos funcionários. Porque eu senti que... Cara, esse negócio de terceirizar é um problema, né? Porque às vezes... Você perde o controle. É, a gente perde o controle, sabe? Tipo, eu percebi que eles estavam muito despreparados. A equipe que tava ali coordenando as filas, sabe? Eu acho que nem foi problema da Sony em si. Tanto que teve um dia que eles abriram, Depois das oito horas, os jogos... As filas só pra imprensa. Mas... Já tava feito o estrago, né? Eu acho. Já tava feito o estrago. E acho que a primeira impressão é que fica. Porque o primeiro dia, que é a quarta-feira no caso, Ele é mais vazio. E muita gente reclamando. E realmente não conseguindo jogar os jogos. Eu contei nos dedos, assim. A maioria das pessoas não conseguiram jogar Final Fantasy VII. Pelo menos das que eu conheço. Eu não joguei. Eu não consegui jogar, infelizmente. E era o que eu mais queria jogar. Era o Final Fantasy VII. Na verdade, eu acho que era a única coisa que eu queria jogar mesmo. Porque assim, apesar... A gente vai pra BGS e tal. Mas no meu caso, eu acho que o principal atrativo pra mim É, na verdade, encontrar as pessoas. Jogar pra mim é uma coisa secundária, sabe? Apesar, claro, de eu trabalhar com isso. Jogar, a gente pode jogar em outras oportunidades. A gente é chamado pra testes, às vezes fora de evento, né? Então... É, e também tem uma coisa que, assim. Se você vai pra jogar, esse lado social fica um pouco prejudicado. Porque você tem que ficar meio focado no teste. Tem que publicar os textos. E perde um pouco dessa interação. Você fica... Monique, você tá sendo chamada quase todo ano Pra se apresentar no palco da Warner, né? Sim, sim. Nossa, muito legal isso. Como é que é essa experiência? Oi? Como é que é essa experiência de lidar com o público lá no palco? Você apresenta? O que você faz? Ai, cara, eu gosto muito, sabia? Engraçado. Eu era uma pessoa que não gostava nem de apresentar seminário, você acredita? Eu fugia. E, cara, hoje eu tô subindo em palco e falando na frente de um monte de gente. Não dá pra acreditar, às vezes, sabe? Ah, que legal, meu. Isso é muito... É muito enriquecedor, assim. Eu acho que tem a ver também com essa coisa de você fazer mais vídeos hoje em dia. Eu lembro quando o Resident Evil Database era mais o site, né? Aham, é. Eu acho que tudo isso acaba contribuindo, sabe? Então, nossa, é um baita de um aprendizado, assim, pra mim. Como eu falo, o Resident Evil, os games em si, o pessoal às vezes vem com essas ideias, né? Ai, videogame é violento e não sei o quê. Cara, se vocês parassem pra pensar na quantidade de coisas boas que os videogames trazem... Tipo, eu era a pessoa mais tímida do universo e hoje eu subo em palco, gente. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo. E tem um outro tema que a Laura pediu pra gente comentar, que eu anotei aqui, que é sobre a questão de um cosplayer que teria sido espancado na BGS. Eu posso falar bem rapidinho sobre isso, Pedro? Pode. Eu cobri essa história. Inclusive, lá no Drops, a gente deu posicionamento da BGS em primeira mão. Eu liguei pra assessoria deles. Mas fala primeiro a tua versão, Monique. Eu vou falar um pouquinho do que eu sei, do que foi publicado e até do que não foi publicado. É um assunto um pouco mais íntimo envolvendo a pessoa, mas eu acho relevante dar esse senão no caso, assim, sem querer tirar a gravidade do fato. Mas pode falar. Então, eu conversei diretamente com o Marcelo Tavares. Eu fui procurá-lo diretamente, porque ele é o organizador da BGS, ele é o criador do evento. E o Marcelo, apesar das pessoas ouvirem essa palavra, ele é o criador do evento. Ele é o chefe. E todo do rolê... Cara, ele é um cara muito humilde. E ele fica andando pelo evento, assim, sabe? Vendo se tá tudo certo. Então, eu acho que é muito frustrante pra ele, principalmente por isso que eu fui falar diretamente com ele. E o Marcelo foi super solícito comigo. Ele falou que eles ofereceram ajuda pro cosplayer e que tem alguma coisa muito estranha nessa história, porque parece que o cosplayer não quis a ajuda da BGS. E eu sabia que ele ia oferecer essa ajuda, porque o Marcelo, ele é o tipo de pessoa que qualquer pessoa vira e fala assim, Marcelo, eu não tenho condição de ir na BGS. Eu tenho um problema, assim, assim, assim. Cara, ele dá um jeito, ele, sabe? Ele se desenrola em mil, assim, pra arrumar um VIP pra você. Eu vejo isso acontecer desde a primeira edição. Ele oferece trabalho pra galera que tem deficiência, né? Pro pessoal com deficiência. Você vê muito cadeirante trabalhando no evento também. Isso é muito legal. Então, eu senti nele que ele tava muito frustrado. E ele mesmo falou, eu, você sabe, eu ando pelo evento. É muito difícil controlar o que 300 mil pessoas estão fazendo, porque eu sou um só. Até falei, pô, você não é onisciente, é onipresente, né? Então, assim, ele tá tentando resolver essa situação da melhor forma possível. E sim, dá pra sentir que ele tá muito frustrado, porque isso fugiu do controle dele. E ele é uma pessoa que tenta manter tudo bem controlado dentro do evento, sabe? Ó, eu vou contar a história que eu sei. Primeiro disclaimer que eu vou dar aqui. Eu nunca menosprezo o depoimento da vítima, se uma pessoa ainda... Porque a denúncia do cara... Opa, desculpa. A denúncia do cara não foi uma coisa leve. Ele falou que os seguranças o torturaram. Eles colocaram ele numa sala e espancaram ele lá dentro. Ele mostrou alguns laudos médicos e tal. Eu vou explicar o trabalho que eu fiz mais ou menos. Como ele deu muitos detalhes, ele gravou um vídeo no Facebook, tirou fotos do laudo, tirou fotos dele no hospital. E o que dá pra entender é que alguma coisa de grave aconteceu ali. Porque é muito difícil falsificar muitos documentos ao mesmo tempo. Então, eu acredito que tenha acontecido alguma irregularidade por parte da empresa de segurança. Isso pode não ter sido necessariamente uma culpa da BGS, porque voltamos ao problema da terceirização. A empresa... O Marcelo, de repente, às vezes não tinha como saber como esses seguranças interagiam com o grande público. Mas tem uma coisa estranha nessa história. Aí eu pensei no quebra-cabeça o seguinte. Eu falei, eu já tenho muita informação da vítima. A BGS até agora não falou nada, provavelmente porque eles sabem que tem alguma coisa estranha nessa história. Então, eu vou atrás deles pra eles darem uma resposta, porque é muito grave o que aconteceu. E eu lembro que a denúncia veio numa segunda-feira. A BGS ficou em silêncio no dia todo. Então, isso é realmente sério. Eu pressionei eles pra darem uma resposta. A resposta deles foi adequada. Não foi uma resposta ruim, dizendo que eles iam apurar o caso. E poucas horas depois eles disseram que a empresa de segurança tava desligada do evento. O que chegou a mim, e eu não publiquei por razões jornalísticas, porque eu acho que é mais uma fofoca. Mas eu acho legal pontuar esse caso também. É que o cara disse que ele foi espancado depois dele sair do evento pra fazer a maquiagem do cosplay dele. E que ele tinha um QR Code. E o QR Code da BGS não dá direito a retorno. Muitas pessoas próximas dele postaram no Facebook. E eu não fui atrás dessa história, porque eu considero que uma parte pode ser séria e uma parte pode ser fofoca. Que ele, na verdade, não teria saído do evento pra se voltar a se maquiar. Mas que ele teria sido expulso porque ele tava assediando meninas lá dentro. Sim, eu soube dessa história também. E esse cara tem um histórico meio assim. Eu não tô colocando a culpa na vítima. Se ele quiser conversar com a gente, a gente tá com portas abertas aqui pra te conversar. Eu confesso que eu não o procurei porque ele postou muita coisa na internet. Então, do meu trabalho jornalístico, eu não achei necessário ir atrás dele pra esclarecer mais coisas. Porque a versão dele tá muito clara o que ele acha. Mas essa ponta fica solta e também fica difícil se não tem nenhum BO aberto no nome de meninas que tenham sido importunadas pelo cara no evento. E aí fica mais complicado comprovar essa outra parte da história. Então, é isso que eu sei. Olha, eu vou... É que nem você falou, né? Eu não posso duvidar da vítima. Eu não estava lá. Eu não posso dizer com clareza o que aconteceu. Pois eu não sei. Eu não estava lá. Eu acho estranho não ter nenhuma testemunha sendo que ele falou que isso aconteceu. O mata-leão que ele teria levado foi na frente de todo mundo. Ele disse que foi na frente de todo mundo, que ele foi levado pra salinha e que as pessoas que passaram por lá ouviram. Só que é muito esquisito o depoimento porque ele fala muito e eu não vi nenhuma testemunha. É, então... E outra coisa também... Aparentemente, ele é um cosplayer que ele vai todos os dias, né? E ele seria aqueles cosplayers que recebem o credencial VIP. E credencial VIP não tem QR Code. Então... Mais um furo na história. Porque ele vai em muito evento, entendeu? Diz que ele é um cosplayer que vai em muito evento. E diz que ele foi vários dias com roupas diferentes na BGS. Então, tipo... Eu acredito que ele tinha a credencial VIP, na verdade. E credencial VIP não tem QR Code. Credencial VIP te dá direito a um camarim pra você se arrumar. E também te dá acesso a uma salinha com cosplayers e tudo mais. Então, realmente, está bem mal explicada essa história. Exatamente. Mais uma vez, reforçando, não estamos duvidando da vítima nem nada do tipo. E a produção vai fazer aqui a nossa vírgula sonora. Vamos lá. Produção! Está acabando o programa? Quanto tempo temos? Essa história foi pesada. Dez minutos ainda? E os cosplayers, Monique? O que você achou? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Eu não interagi tanto assim esse ano com os cosplayers. Eu sabia que muita gente ia de cosplay por causa do DC Douglas. Inclusive, alguns amigos meus que foram com cosplays incríveis de Resident Evil. Você chegou a encontrar eles por lá? Encontrei. A gente tinha o Madil do Resident Evil 5. Um beijo para a Luana. A gente tinha a Alex Wesker, né? Tipo, faz total sentido, né? A irmã, entre aspas, do Wesker. Sem dúvida. A Bianca, que é maravilhosa também. Beijo para ela. Encontrei outros cosplayers também que, inclusive, subiram no palco comigo durante a minha apresentação na sexta-feira. No domingo, era para eu ter subido no palco, mas eu fiquei muito doente. Então, eu fui para um posto médico. Ficou todo mundo doente nessa BGS? Está todo mundo doente, né? Pós-BGS. Estava todo mundo de caminha, pegou virose. Estavam os vírus lá no evento, né? Não, mas também assim. Eu acho que assim, junta o estresse, junta o ar-condicionado, junta um monte de gente respirando o mesmo ar, junta o choque térmico que você está no ar-condicionado de 20 graus e você sai, está 35. Você não come direito, você não dorme direito. Cara, não tem sistema imunológico que aguente mesmo. Sistema imunológico que não aguenta e os dias de atividade intensa colaboram, né, Monique? Exato. E agora, já que é para falar de coisa boa, quando eu fui para o posto médico, eu fui muito bem atendida. E falando agora sobre os seguranças, né, rapidinho, né, já que é para a gente ainda dentro desse assunto. Olha, eu fui tão bem tratada pelos seguranças. Eu fui para o posto médico e o segurança me tratou super bem, assim. Cara, eu fiquei observando, eu fiquei com uma dó dele, porque eu fiquei repousando, né, na salinha do Achados e Perdidos ali. Você tem acesso à enfermaria, à sala do Achados e Perdidos e um banheiro, assim, né, para o pessoal. E o segurança, coitado, ele toda hora abria a porta de vidro para falar com alguém, assim. A pessoa falava assim, onde que é a saída? Aí ele, você vai até o final e vai virar à esquerda. Cara, eu vi ele repetir isso, acho que meia hora que eu fiquei ali, umas 200 vezes, coitado. Coitado do cara, o cara estava lá se matando de trabalhar. Você chegou a passar em outros estandes, Monique? Tipo, Acer, Asus, deu tempo? Eu não passei em muitos estandes. Eu fui mais, assim, no estande do Xbox, porque tinha o do Project Resistance, eu fui lá tirar umas fotos. Nem joguei, porque realmente não deu tempo. Não joguei, eu joguei a beta fechada, né, que foi antes da BGS. Mas no evento eu não joguei. Mas eu fui lá, né, ver como estava o estande, a disponibilidade ali, como é que estava. E infelizmente estava bem vazio. A galera não estava muito interessada no Project Resistance, mas o estande estava bem cheio. Tinha muito jogo lá. Eu passei no da Playstation, né, a gente até falou dos probleminhas que estavam tendo lá. Passei no da Warner, né, afinal de contas eu subi no palco. Eu fui em alguns estandes também, assim, de lojinhas. Eu fiquei muito no estande dos amigos do VGDB, que são do videogame Database. Que era lindo, lá com o quartinho da galera do documentário Loading. Isso! Estava sensacional o estande deles. Eu dei uma palestra lá sobre produção de conteúdo, foi muito bacana. Gostei muito, assim, do trabalho que eles fizeram com retro games e tudo mais. Eles estavam do lado ali do Geeky Rock, inclusive, né, e atrás da Warp Zone também, né. Então, estava bem bacana, assim, a coisa do retro games. Era o nosso cafofo ali, né? Oi? Era o nosso cafofo ali. É, era bom demais, né. Estava muito gostoso lá, estava bem legal. O pessoal está aqui nos acompanhando. Obrigado aí a todo mundo que está conosco. E vamos fazer aquela vírgula sonora produção, vamos lá. Falamos do cafofo, falamos sobre os estandes. Estamos chegando no final? Já acabou? Eu achei que tinha mais. Poxa! Mas é tão bom, a gente nem viu o tempo passar. Nem viu o tempo passar. Monique, semana que vem a gente vai ver se entra com entrevistas ou com coisa bacana. Mas se você tiver mais coisa de IBGS, vamos embora, viu? Pode deixar. Eu vou ver o que eu tenho aqui e aí a gente vai conversando. É isso aí, gente. Lembrando que os programas estão rolando agora de terça-feira a partir das 6h15 até esse horário, mais ou menos. Tanto no Dial quanto no Facebook. Depois vai para o YouTube. Aí compartilha nas redes para vocês, para o pessoal ver essa entrevista com o dublador do Wesker. Obrigado, Monique Alves, diretamente de Curitiba. Obrigado, produção. Sempre paciente. Vendo todos os recortes aqui, dando certinho as coisas. Obrigado a todo mundo. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, Monique. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.